Olá gente, estamos aqui com o Ciclopes Então pessoal, tudo tranquilo, estamos aqui com mais um review Uma peça exclusiva da Iron Studios Concept Store Ou no site deles, que é o Ciclopes, do set do X-Men Que já saiu até agora o Fanático, já saiu a Mística, Wolverine, o Fera Estamos aguardando o professor Xavier, que está muito atrasado E o que chegou aí de surpresa foi esse Ciclope 1 para 10 aqui Vamos abrir o bichão Release the beast Caixa parda, com 10 Aqui está a caixa Aqui, lateral Logotipo A última coisa que eu senti falta nela assim de cara É que ela não vai vir com o efeito do Opti-Blast dele Que é exclusivo de quem comprar o Sentinela Para quem não sabe, e para quem sabe A Iron está lançando 3 Sentinelas Com vários X-Men pendurados nela Essa é grande E cara Vamos lá Logotipo sempre parece Tem base embaixo? Não tem base embaixo Então, Iron Studios para cima Bora abrir o isopor Esse é o tema dos X-Men dos anos 90 Que essa série é baseada neles E para quem não sabe, está disponível Os pedaços da mansão Xavier Inclusive o Júlio Hernández, para quem já viu o vídeo Ele está, tipo, arrebentando a porta Na mansão O Sentinela também é nessa Cena do desenho, né? Que ele quebrando tudo Aqui, ó Translúcida Se o gelo vier com esse Esse O vidro Não é vidro É resina Se vier com essa resina Para as duas daqui Está tudo gelo Vai ficar legal também Cuidado Melhor você eu botar essa peça Obrigado Aqui a peça Ô produção, pega a base ali Que esse aqui Pegar Aonde? Ali em cima Ah, está ali em cima Produção, hoje é o Rafa Está em cima da onde? Esse círculo redondo ali Em cima do Pimbo Pimbo Primeira vez que vamos usar Então Esqueci de pegar ali antes Imã Para segurar essa parte aqui Que fica a lateral Da base Já botei a cabeça Olha aqui É, agora temos base giratória Mas se ficar girando muito rápido Aí talvez a peça deseja A Júlia já colocou a cabeça Pintura perfeita Nenhuma falha branca Uniforme clássico Aqui Encaixa fácil Para você Porque eu não consigo Se está bem quadrado ou não Vou levantar aqui a base Bastante cuidado Então esse é um set que eu estou muito Ansioso para ver formado Infelizmente não vou ter o Ou felizmente né Não vou ter o sentinela Aqui em casa Mas as peças avulsas Estarão aqui Nos review Nos review No canal e deixe seu like Falou Pois é pessoal Está aí A head dele Detalhe da mão Só faltou o Opt Blast Para quem jogava X-Men no arcade Sabe o que é o que eu estou falando Vai girando aí Olha que head mais linda também Essa head é bacana As costas Olha esse efeito Muito legal Pode girar né Júlia Olha o detalhe imitando o couro Dos bolsos dele E está aí Parece que é de couro mesmo É É a textura da Iron Muito bem feito Em alguns casos né É Então falou pessoal Até mais Valeu Tchau gente